Fala aí, tudo tranquilo? Alertas em área de risco. O vídeo de hoje é mais um da série segurança, onde eu quero compartilhar com vocês um aplicativo que eu estou utilizando muito e me avisa sempre que eu estou próximo ou entrando em área de risco. Então, se você quer trabalhar com mais segurança, já clica aqui no gostei e vem comigo. O grande desafio quando você se torna motorista de aplicativo, quando a gente fala em segurança, é saber onde são as áreas de risco na sua cidade, aonde você pode e aonde você não deve entrar. Infelizmente, nenhum dos aplicativos de mobilidade urbana nos ajuda nesse sentido. A Uber não mapeia as áreas de risco. A 99 até tenta, mas nem sempre aquele alerta funciona ou ele é preciso ou ele avisa de todas as regiões ou de todas as áreas que são perigosas. E mesmo quando avisa, ele não te diz se o risco é no início, é no final, se está no meio. Você nunca sabe ser meio que sempre está trabalhando no escuro. E isso é um grande problema para o motorista. E esse tipo de coisa se agrava quando o motorista é novo na cidade. Porque você não conhece nem a cidade, como é que ele vai conhecer as áreas de risco? E mesmo o motorista que conhece bem a cidade, eu mesmo conheço Floripa desde que me entendo por gente, conhecia algumas áreas de risco, mas fui conhecer muitas outras áreas de risco da pior forma que foi entrando nelas, fui caindo nelas. Graças a Deus eu não fui roubado, mas já entrei em muita fria, em muita situação perigosa por não conhecer bem a minha cidade. Não conhecer tudo. Por mais que você conheça bem uma cidade, muitas vezes você não conhece tudo. Você não sabe exatamente onde é que é aquela ruazinha que você não pode entrar, onde é que é aquele bairro que você deve evitar. Você acaba não conhecendo tudo, afinal as cidades são muito grandes. E a gente só começa a rodar muito pela cidade quando a gente se torna motorista de aplicativo. Mais recentemente surgiu uma solução para ajudar nós motoristas de aplicativo a saber exatamente onde é que ficam todas as áreas de risco de uma cidade. Eu descobri recentemente um aplicativo que faz o que? Ele te dá um mapa da cidade e você mesmo nesse mapa começa a marcar aonde são as áreas de risco. Você mesmo aí pode no mapa definir, ó, esse bairro é perigoso, essa região aqui é perigosa, essa rua aqui é perigosa. Você mesmo vai marcando no mapa aonde são as áreas de risco. E aí à medida que você se aproxima ou você entra numa área dessa, o próprio aplicativo já bipa na tela, já te avisa que você está entrando em área de risco. E o mais legal desse aplicativo, que eu achei mais fantástico nesse aplicativo, é que ele é colaborativo. Ele é colaborativo, ou seja, todos os motoristas podem utilizar e à medida que todo mundo vai utilizando, vai construindo um mapa grande, um mapa maior, um mapa completo de toda a cidade com todas as áreas de risco. Então como eu falei, eu conheço uma parte da cidade, quando eu comecei a trabalhar eu conhecia algumas regiões, não conhecia todas. Se um outro motorista lá do outro lado que conhecia outras regiões marcasse no mapa dele as áreas de risco e eu marcando no meu as minhas áreas de risco, o aplicativo junta tudo isso aí e mostra para todo mundo quais são as principais áreas de risco daquela cidade. Então é um mapa colaborativo que à medida que as pessoas vão participando e vão ajudando a construir, ele vai unificando, o aplicativo vai juntando isso aí e ele compartilha para todos, ele compartilha para o todo, para todos os motoristas que utilizam o aplicativo, ele compartilha um mapa maior mostrando exatamente aonde são as áreas de risco de cada cidade. Então para mim esse aplicativo foi fantástico, pois além de eu construir o meu mapa de risco pessoal, eu consigo também ter acesso a um mapa de risco construído por motoristas que conhecem bem a cidade, trabalham nela e sabem exatamente onde a gente pode e aonde a gente não deve entrar. E o nome desse aplicativo talvez você já tenha ouvido falar é Reboot, o nome do aplicativo é Reboot, você consegue baixar ele no seu celular bem facinho, não tem custo para baixar e eu vou te mostrar agora, ao invés de ficar só falando, eu vou te mostrar como é que o Reboot funciona, então acompanha comigo aí na tela. Então galera, como eu falei, vamos entrar agora no Reboot, porque melhor do que falar é mostrar como ele funciona, vamos abrir o aplicativo aqui, abrindo o aplicativo Reboot, vocês veem que ele tem uma série aqui de funcionalidades, ele já abre com o mapa mostrando a minha localização e aqui em cima ele tem uma pistolinha, ver se vocês conseguem enxergar aqui em cima, ele tem uma pistolinha vermelha, você clicando nessa pistola, o Reboot já dá um alerta, área de risco, com essa função você pode visualizar as áreas de risco mais escolhidas pelos motoristas, você também pode ligar a opção área de risco no menu, receber alertas e para editar as suas áreas é só clicar no lápis. Ok, aqui ó, você vê que já próximo de onde eu estou, a gente tem aqui a sinalização de uma área de risco, aqui atrás, Morro da Caixa, Favela dos Chico Mendes, tem algumas áreas de risco próximas à minha pessoa. Mas digamos que eu olhei nesse mapa aqui, já está faltando uma área de risco, então eu quero sinalizar aqui e vou clicar no lápis. Ele já dá uns alerta aqui, depois se você quiser ler com calma, mas ele já diz, ó, você está numa região de risco? Aí eu vou dizer sim, aí eu vou marcar aqui, ó, e vou dizer que aqui é uma área de alto risco. E aí eu vou dar, concluir. Vocês veem que já mudou a cor ali que estava nessa região que eu tinha marcado aqui, ó, essa região aqui, próxima a 282, estava um pouquinho mais clara, mas eu sei que o risco ali é um pouco maior, eu já marquei. Isso você pode fazer com qualquer região da sua cidade. Ah, eu quero dizer que aqui é uma região de médio risco. O aplicativo aceita. Ou eu fui lá e vi que não tem nada a ver, errei. Posso voltar, sem problema nenhum. Então, você mesmo consegue definir quais são as regiões de risco pra você. Você consegue fazer um mapa pra você. E se você olhar o mapa aqui, ó, ele já tem uma série de regiões mapeadas que os outros motoristas foram contribuindo, o pessoal que está utilizando o aplicativo vai contribuindo, e vai dizendo, ó, aqui é a área de risco, aqui é a área perigosa, aqui o motorista tem que evitar. E aí, com isso, se você não conhece a cidade, ou se você não conhece muito bem todas as áreas de risco da sua cidade, você passa a conhecer. Então, esse aplicativo, desse ponto de vista, segurança, é fantástico. Recomendo muito o motorista ter. E o mais legal que eu falei pra vocês é os alertas. Você indo nesse botãozinho aqui, ó, essas três linhas aqui de cima, ele vai abrir o menu. No menu, a gente tem aqui, ó, a área de risco. Alerta de área de risco. Aí ele dá aqui um... Ó, vocês veem que eu ativei. E por eu estar próximo da área de risco, ele já me avisou, ele já emitiu na tela esse alerta. Se eu não estivesse muito próximo, se eu não estivesse muito próximo dessa área de risco, esse alerta aqui não ia aparecer. E aí, quando eu me deslocar pra próximo de uma área de risco, ele ia avisar. Ele tá me dizendo, ó, 100 metros de mim tem uma área de risco. Eu posso configurar esses alertas. Aqui, ó. Deixa eu tirar o alerta da tela. Eu consigo configurar o alerta à distância. Eu posso botar... Ah, eu quero que você me avise quando eu estiver apenas a 100 metros. Ou, se eu já estiver a 800 metros de uma área de risco, você já me avisa. Eu te recomendo deixar em torno de 400, 500 metros, que é uma boa distância. Nível de risco. Aqui também você determinar quando é que ele vai me avisar. Se eu marcar aqui no menorzinho, eu tô dizendo, ó, qualquer área de risco, você já me avisa. E se eu colocar no máximo, é, ó, quando a área de risco for muito complicada, você me avisa. Se você não conhece muito bem a cidade, você tá começando, eu te aconselho a deixar aqui no menorzinho. E aí, à medida que você for sentindo o aplicativo, você pode ir subindo um pouco, à medida que você for conhecendo a cidade. Aqui você pode configurar se quer o alerta com som ou não. E voltando agora pra área, a gente vê que tá no mapa de novo. Então, só pra gente recapitular rapidinho, voltando aqui à área principal, você clica aqui na pistolinha, ele vai te avisar. Esse aqui você pode desmarcar depois. Ele avisa que tá pesquisando a área de risco, te mostra no mapa. Se você olhar aqui em cima, ó, vai aparecer, ó, procurando áreas de risco próximas. O Rebo vai começar a procurar. E assim que ele achar alguma coisa, ele vai te dar aquele alerta que eu te mostrei ali na tela, aquela setinha vermelha. A seta apontando pra onde é que está a região. E embaixo ele te dá a distância em metros da área de risco que você se encontra. Então, isso é muito útil, isso ajuda e muito os motoristas de aplicativo, principalmente quem não conhece a cidade ou quem tá começando, ou mesmo a cara que é experiente, vale muito a pena, pois se você às vezes deu uma bobeira, ó, já me avisou de novo que eu tô em área de risco. E como eu falei pra vocês, ó, eu posso estar com o Uber aberto, eu posso estar, eu posso estar aqui com o 99 aberto, eu posso estar com o Waze aberto, Waze andar lento, né? Posso estar com o Waze aberto, eu posso estar com o que for aberto aqui, telefone, qualquer aplicativo. O alerta sempre sobrepõe todos eles e te avisa na hora que você tá próximo de uma área de risco, então você tem que ficar ligado. Então, como vocês viram, o aplicativo é fantástico, extremamente funcional. Tem ali outras funções, você pode estar fuçando ali depois, experimentando, conhecendo, mas pra mim a mais importante, a crucial pro motorista de aplicativo é o mapa de risco e o alerta. Pois acontece, às vezes, mesmo você que conhece a cidade, tá lá trabalhando de cabeça baixa, entra aqui, entra ali, entra lá empolgado, quando você levanta a cabeça e olha assim, putz, onde é que eu me meti? Então, se você é novo, é obrigatório, se você não conhece muito bem a cidade, é obrigatório, e mesmo pra você que conhece, eu recomendo, porque ele vai te avisando se você está próximo ou se você está entrando em área de risco. Então, vale muito a pena. Espero que tenha gostado desse vídeo, se você quiser saber um pouquinho mais de segurança, vou deixar aqui em cima, e no final desse vídeo, uma playlist completa, só com vídeos focado em segurança, pra ajudar você a voltar pra casa, ok? E você, já usava o Rebu? Deixa aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Um grande abraço, um bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? Tchau, 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 tchau.